Passam agora a ser um decisivo calabouca a todos os ambientalistas inocentes ou mal informados de plantão. Os dados da NASA confirmam que boa parte da pressão ambiental imposta ao setor agrícola brasileiro nos últimos anos envolve interesses políticos, comerciais e muita manipulação. E mais, confirma que é preciso atenção profissional quando o tema é preservação ambiental agro no Brasil. O estudo revela que em média entre 20% e 30% do território de cada país é destinado ao cultivo agrícola, chegando a extrapolar em muito esse percentual em alguns casos. Um cenário bastante diferente do que dizem de forma desonesta e descabida muitos por aí. Já que com investigação profissional se percebe que o percentual de área destinada à agricultura no Brasil é extremamente abaixo da média mundial. Segundo a NASA, a vegetação nativa é preservada em mais de dois terços da superfície do Brasil, ficando as lavouras com 64 milhões de hectares ou apenas 7,6% do território nacional. Poucos ambientalistas tupiniquins ou estrangeiros presentes comercialmente hoje no Brasil divulgam, mas na Índia a ocupação chega a 60,5%. E nos Estados Unidos, maior concorrente do Brasil, no comércio internacional de produtos agro, a agricultura ocupa 18,3% do território, bem mais que o dobro da proporção brasileira, chegando a 17,7% na China. Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista de mercado da equipe de pecuária da Rural Business, ressalta que esse é um importante aviso aos produtores do Brasil. E lembra que estamos em uma nova era de informação profissional para o mercado agrícola e pecuário. E justamente por isso, a Rural Business trabalha para acabar com os vícios do passado e as manipulações, hoje cada vez mais presentes no agronegócio. Brissac reforça que quando não se investiga de fato o que acontece no agronegócio, na maioria das vezes se repetem boatos e inverdades. Para o analista, não dá mais para ter lucro nessa atividade, cada vez mais burocrática ou burocrática, sem informação profissional de mercado. E alerta que neste ambiente o produtor brasileiro não pode mais cair em conversinhas fiadas de falsos ambientalistas, que cobertos pelo manto de uma suposta preservação ambiental, na verdade, defendem o lucro de grandes investidores e políticos sensacionalistas, que têm todo o interesse em controlar a produção agrícola com rédea curta no Brasil. Para Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos da Rural Business, no momento em que o produtor brasileiro plantar com seu próprio dinheiro, armazenar ele próprio a sua produção e vender quando quiser e não quando precisa, o setor ganhará uma força extraordinária. Mas Tosi também lembra que este é um cenário que interessa a poucos, tanto no Brasil quanto no exterior. Por isso, este é um mercado de muitas mentiras e manipulações ambientais. E Júlio Brissac complementa lembrando que tem muita gente trabalhando há anos com informação distorcida sobre ecologia e preservação ambiental, com o objetivo de comprar terras baratas no Brasil e deixar os produtores envolvidos numa espécie de agrodependência. E ressalta que todo produtor envolvido no agronegócio brasileiro deveria espalhar essas informações e lembrar isso a todos os políticos e artistas de TV que mal conhecem o interior desse país, quando vierem com seus falsos discursos ecológicos. Brissac alerta que é preciso lembrar a cada um deles que se não fosse a força do trabalho diário dos produtores do Brasil que hoje alimentam boa parte do mundo e a eles próprios com produtos agro baratos e de altíssima qualidade, certamente não teriam sequer forças para falar tanta bobagem. Na avaliação de Tania Tosi, a saída para quem investe nesse setor é conviver com informação profissional de mercado e que só informação profissional, investigativa e isenta pode, de fato, mudar o rumo do agronegócio. E reforça que isso não significa deixar de cumprir as leis ambientais e punir infratores reais, mas os dados da NASA revelaram ao mundo uma visão mais honesta sobre a agricultura no Brasil, confirmando o esforço e o trabalho dos produtores para transformar o país num dos maiores celeiros de produção de alimentos do planeta, mesmo destinando um percentual tão pequeno de área de plantio. Finalizou Tania Tosi com o aval de toda a equipe da Rural Business.